Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu tenho um revólver. Mas eu acho que esse revólver com os dois lá não vai funcionar não, véi. É porque são muitos, véi. Eu acho que ele deu um migué, tá? Eu acho que ele deu um migué também, véi. É. Cacete, nós tomamos um golpe de policial, mano. Fala comigo, chefia. Fala aí, véi. Calma aí. Cê tem um dinheirinho aí, mano? Tem, tem. Quanto que cê tem na mão aí? Vem, vem, vem pra aqui do meu lado que eu te pago. Vem pra aqui do meu lado que eu te pago. 3 mil? Vem pra aqui do meu lado que eu lhe pago, chegue. Não, vou não. Tô achando meio estranho isso aí, hein. Vou achar porra que eu ia embora nessa monarca, véi. Oxi. Mas mesmo. Cê dá quanto nessa, nessa bike aqui? Nada, nada. O que é isso, cara? Eu tomei migué, mano. Eu posso desaparecer. Caraca, tomei golpe do oficial, irmão. Ah, é então? É. Já é quando eu tiver rico? O problema é seu. Lembre de mim, tá? Não. Caraca, tomamos golpe do oficial firme. É, véi. Nunca mais nós vamos achar ele, véi. Eu tô sendo uma crise humilde, não tô? Tá. Ou eu tô sendo um cara? Olha aí, véi. E aí, filho. Caraca. Olha isso aí. É, não. É o carro dos outros ali, né? É, já era. Puta merda, já era, mano. Tomamos fuga da polícia. Ei, madame. Você viu um carro aí com dois oficiais golpistas aí, aparentemente um casal, querendo passar os outros pra trás? Não vi, não. Então, fechou. Valeu. Tomem cuidado. Ele quer manipular vocês. Certo? Quem? Quem quer manipular quem? Dois oficiais. E aí, Levi? Você não sabe não? O que aconteceu? Ah, você esqueceu já. Caralho, a neblina chegando ali. Ô, louco. Ó, a neblina, a neblina. Ô, Levi, você já esqueceu já. O que que eu esqueci, mano? Porque a gente sequestrou o pessoal. Ah, por isso tá disfarçado, é? Lógico. Ah, eu esqueci de disfarçar também, mano. Pode crer. Ei, você tá sumido, hein? Ué, mano, a gente se viu ontem, véi. Ontem não. Antes de ontem? É. O que que você tá fazendo de bom aí? Mano, tô tentando ganhar dinheiro de policial, mas tô tomando golpe de policial. É mole? Mano, estamos fazendo uma festa aqui, mano. Tô vendo. Eu vou colar daqui a pouco. Tamo junto, hein? Parabéns pela madame do seu lado aí, hein? Muito linda. Obrigado, mano. Ai. Foi mal. Homem. Mal. É. Quer voltar lá pra ver se estão lá? Mano, eles não vão estar, véi. A gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, véi. Mano, é que eu ganhei 20 mil easy. Por que que eles me deram esse migué, véi? Eu sou um cidadão tão do bem. Tem que ir lá na DP, véi. Será que eles ali? Não, mano. Eu vou aqui na DP aqui, mano. Processar, mano. Eu vou ficar no carro esperando, tá? Tá? Tá. Aí tu trago. Meu Deus do céu. É. Ai, mano. Tá foda, véi. Vou aqui ligeirão. Dois minutinhos. Vai lá. Vai onde? Oi? Aí cê tá de brincadeira, né, meu? Vai lá, vai lá, vai lá. Faz um chamado. Cara, vou fazer um chamado lá, mano. Vai lá. Sem nada. Ouviou um jeito. I whoa. serviços polícia da capital boa noite venho por meio desta cobrar meus 20 mil dos oficiais que foram desleais valor negociável só quero comer boa noite meu deus olha a gatinha papai tindeira mano se a polícia vim aqui me ou em por que? vai que chegou outros oficiais aqui né já fica na pilota é vou ficar aqui no canto esperando o oficial mas melhor nem correr atrás disso não vai correr atrás contra a polícia tem nem o que fazer você quer ir lá no meu pé? levi, vê como é que tá lá alô oi mano bro oh shit lio conde onde você tá man? ah mano tô daquele jeito né vendendo muita droga tentando fazer muito dinheiro pra gente e você meu irmão? mano a gente tá lá mesmo meu irmão real family tá na pista bro cacete mano tá em festa a gente só cresce mano pode crer tô com o levinho aqui peraí aí foi mal mano vi tua mensagem agora bro mas aí você tá bem? tô bem tô bem tô sempre bem bro festa do ponta quebrana aí tem um festão é mano manda lock aí tô chegando vai conhecer o DJ mais o MC mais famoso da cidade salve relíquia tá afim de comprar uma arma tem altas paradas aqui pra fazer uma grana também up up bora bora roubar a casa levi eu ando com jeito de pegar alguma coisa boa e tentar vender né levi tem 3 muni aqui vendo por 1k deixa eu gravar um piquito trocar um papo sincero base pelo menos vê se se ganha um dinheiro conseguidor nossa véi só gente feia mentira levi levi olha a ideia que o cara teve olha o tiktok aí olha o tiktok pra tu ver que cara doente é o que o cara fez um carrinho de mensagem de amor ué isso é muito bom não é não ele tá ganhando dinheiro olha o tiktok aí pra tu ver deixa eu ver tem embaixado aí ele é doente tá quem que mandou rs aqui véi conseguiu achar tô quase se não conseguiu eu falo o nome dele falei aí rapaziada chama na bolsa aqui tem onde eu mostro aqui a notícia eu vou te contar eu preciso amigo tá vendo que ela tá de marquinha e tá na vinha delícia ela tá de marquinha de fita ela não soja a minha cabeça da cabeça ela é pico me acompanha que eu não sou novinha mas tarde vai ter espanha e o pão quebra ela tá com uma filha de frito mas ela não se dá de chuva até a minha cabeça ela não se dá de frito ela não se dá de frito a delícia 料� não se dá de frito se dá de frito ela não se dá de frito se dá de frito Ah, dá licença, que novinha, você é uma delicia, peço por favor, deixa eu atiçar. Ah, dá licença, que novinha, você é uma delicia, peço por favor, deixa eu atiçar. Ah, dá licença, que novinha, você é uma delicia, peço por favor, deixa eu atiçar, 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 peço por favor. Ah, dá licença, peço por favor, deixa eu atiçar, peço por favor, deixa eu atiçar, peço por favor, deixa eu atiçar. Vamos ver o que vai dar, que é hardcore, caralho. Vamos lá, vamos lá, não faça em si casa, lembrando disso. Ai, mano. Ó, que doente, o cara postou um menininho de cabelo azul engolindo uma bomba. Eu vi, velho, chama só esse menino aí. Esse cara não te presta não, vi. Mano, vamos embora atrás do progresso, velho. Bora, não vai fazer o que, bora atrás de casa. Não, a casa é foda, velho. Tem umas casas aqui, ó, que é boas. Aqui, aqui, ó. Peço por favor, deixa eu atiçar. Tu é DJ? Já tentei, velho, acredito, deu errado. E tu? Eu sou um merda. Do meio da... Bateu 5M, bateu não, pessoal, bateu não, viu? Dá pra vocês exatamente o número exato que falta. Mano, não tá dando pra jogar nesse telefone. Meu amigo. Painel de controle. Eu bati 5 milhões! Eu bati 5 milhões! Caralho, eu bati 5 milhões! Moleque, eu bati 5 milhões! Caralho, eu bati 5τοS rank, eu bati 5 milhões! Não tem forma de trabalho. Pelo menos não roubaram o para-chocos nem o capuzo. Puta merda Mano, tá impossível, velho Caraca, onde que a gente para tem gente, velho, e rouba, mano, porra Ai, mano, será que expirou as armas, mano, as armas eu acho que o Roberto pegou, velho Ou não, né Caraca, eu bati 5 milhões a Twitch, mano Mano, você viu uma BM aí, velho? Pior que não vi não, mano Tamo junto Cacete, parceiro, cacete, parceiro 5 milhas, velho 5 milhas, velho Tem em cena Quero tomar uma na fússia, água Eita Li o Conde, mano. Posso tirar uma foto, velho? Quer tirar uma foto comigo mesmo? Quero, mano. Boa, boa. Tira aí. E aí, Roberto Carlos, como é que tá as coisas? Só deixar ele na garagem dele, ó. Não, meu carro não tá lá, não. Deixa eu chamar um médico pra lenda aqui, velho. Não tem médico. Não tem médico, mano. Médico não quer trabalhar, não, bro. Cadê seu carro, Roberto Carlos? Roubaram. Sumiu. Caralho, seu carro passou aqui agora, velho. Na real, a Babi tava dando fuga e foi presa. Isso, né? Já, já, já. O pior é que eu bati o carro aqui e a gente se acidentou e o carro sumiu. Cadê, bro? Que azar. Silvers. Opa, de graça eu vou querer. Como é que é? Já tem um combo aqui quase vencendo. Ai, mano. Eu tenho a loka, eu tenho a loka. Vamos ali roubar o carro ali. Nossa, a força. Ô, Deus abençoe, hein, mano. Olha aí, Eli, rapidão. Tem que ir. Olha o mano aí. Seu carro ali do lado tá, não, velho? A gente tá com muita droga, velho. Muita. Assim. Ei. Sabe a plantação do Pablo e Milho Escoblar? É, não conheci isso aí não, velho. Tá. Tipo, a história dele resumindo é que ele tinha uma plantação grande. Eu dobrei a plantação dele. Do Pablo? Eu não tenho lugar. Não, dobrei. Volta, volta. Meu carro tava ali, eu acho. Ali onde? Ali atrás. Pode voltar. Esquerducha. Mais um pouco. Olha pros dois lados. Mais facinho. Não, esquerda, 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 reto. Tá por aqui, velho. Não senti no cheiro, não. Tá por aqui. Tá por aqui. Não, não. Ah, não. Tá por aqui. Tô sentindo direitinho, direitinho. Não tem como o carro batido ter virado, não. Pior aqui que tem, velho. O carro tava batido. Esquerda, esquerda. Mano, aqui é da onde que a gente veio. Exato, mas foi aí que sobrou. Olha o meu carro aqui, porra. Mano, como que você não viu esse carro aqui, mano? Como que tu não viu, velho? Não, eu não tô procurando o carro. Não, pô. Você que tá procurando o carro. Oxi. É, morre. Deixa eu furar esse pneu aqui também. Caraca, meu carro tá bem, velho. Onde vocês estão? Bora lá. Na real, não tô pra lugar nenhum. Ué, o Lio Conte falou que tava rolando uma festa que tava bombando. Tava lá no bombado. Pra caralho bolando maconha. Tava bombando mesmo. Meu irmão, não sei se você me escuta. Seja lá de onde você estiver. Você vai ter que ir pro hospital de novo. Fica com Deus. Acho que ele tava escutando. Vamos ali na praça ali, na garagem. Puta, eu fui. Ai, pô. Nossa, que mal. Ô, lenda. Ô, lenda. Eu acho que você vai ter que ir pro hospital. Eu acho que não vai ter médico pra vir te salvar. Não é mesmo? Lenda. Se por baixo era o mais fácil, mas... Não pode ser difícil. Mano, respeita o momento desmaiado aí, velho. Bora. Ih, se acabou se ferrando. Ai, mano, aqui é o crime. Ô, oficial, obrigado aí, velho. Não, foi mal. Nem vi que era tu, não. Foi mal, achei que era a galera aí. Tô brincando. Eu tenho cara de médico, doutor? Não, claro que não. Desculpa aí atrapalhar a sua rotina de trabalho aí, hein. Tá ligado. Beleza, doutor. Fica com Deus, hein, oficial. Ô, doutor, tem tratamento aí, velho? Tem tratamento aí? Tá mentindo. Você tá mentindo pra médico? Caroninha, não, velho? Caroninha? Caroninha, irmão, eu acabei de sair do hospital. Você acha que eu vou ter uma caroninha? Vai sim, velho. Ô, tem comida aí pra Deus, velho? Ô, mambo 10, tô com fome aqui, eu pago, velho. Essa cidade aqui, se ninguém fosse alimentado, fodeu, vai todo mundo morrer de porra. Mano, eu pago, eu juro, velho, eu pago, eu juro. Você paga o quê, meu amigo? Pra comida, velho, eu quero comida. Ih lá, ele. Mano, vocês estão querendo carona pra onde? Pra praça? Pra hospital? Irmão, pra baguncinha, rapaz. Pra baguncinha, ô. Caroninha, pariu. Ai, mano. É seu nome, irmão. Mas é que não. Tá entregue aí, ó. Aí só rola bagunça. Irmão, te falar. Não tô querendo ficar aqui. Aí, ó. Valeu, pai. Tamo junto, hein, meu irmão. Foi com Deus. Ei, vamos ali pra me entregar um bagulho ali, velho? Não, eu digo que ninguém... Mano, você vai me dar facada. Você é louco. Você é louco, jamais. Mano, se liga. Tem umas paradas boas aqui pra nós, velho. Deixa eu ver. Manda aí que eu te falo o que que pega. Não, aí você tá brincando com a minha cara, né? Ué, você tá dentro do meu carro, aí? Ah, mas é porque tá ligado, né, velho? Mano, tem umas paradas ali, tá ligado? Ahn. Umas armas. Hum. As maconhas. Ahn. E tal, e tal. Hum. Dá pra nós fazer um joguinho aí, tá ligado? Mano, eu não tenho dinheiro, velho. Então. Dá pra me ser recompensado depois, não? Aí, você falou. Então. Mas como é que você quer ser recompensado depois? Não sei. Você pode me passar essas paradas, eu te passo o meu contato e a gente vai mantendo o contato. O que você acha? Pode ser. Então já era. Passa aí, pai. Mano, tô querendo roubar umas casas, velho. Você não tá afim, não? Mano, você não vai conseguir ganhar porra nenhuma. Não tá valendo a pena. Pode confiar. Não, então. Dunga, né? Tipo assim. Exatamente, pai. Você é qual? Levi. Levi Lanique. Mano, se liga. O foda de roubar a casa, mano. Aqui não tá vindo porra nenhuma, tá ligado? Não vai vim, não vai vim. Isso que é foda. Mas se passa e vir uma lockpickzinha, uma PT ou 10 moon, aí a brincadeirinha fica daquele naipe, tá ligado? É diferente. O problema é vim, né? Sai daí, velho. Exatamente. O problema é vim. Mano, eu vou no tratamento ali, hein? Vai lá. Vou te dar aqui. Me desaparecer, eu tô triste. Me leve. Ah, eu só achei comigo. Relaxa. Puta, mano. Achei meu bro de novo. Será que ela vai saber? Calma aí, parceiro. Um segundo, um segundo. Achei meu brother. Tá foda, velho. Faz um tratamento. Faz um tratamento. Faz um tratamento. Faz um tratamento aí. Não, cara. Faz uma cortada nele. Fazendo favor. Como? Olha. O que? Uma cortada nele. Por quê? Levi, bro. O que que aconteceu, mãe? Mano, você foi atropelado, velho. E você? Por que você tá com a coluna? Tá com problema assim? Na coluna? Mano, sabe como é que é, né, mano? Depois do acidente, a gente não ficou muito bem, não. Chama o doutor ali, velho. Viu? Ô, doutor, consegue me dar um remédio aí, por gentileza? Preciso voltar meu patrulhamento aqui. Isso, doutor. Vai trocar essa luva, doutor. Não, é. Essa daí já. Meu amor, o que é isso que fazer? Cuidado. Mano. Ah, doutor, tá me pulando mesmo. Tá tirando. Que isso? Tá cheio. É, é, é. Eu ia se atropelar, né? Ou a gente tá doendo? Outro bonezinho. Bonezinho branco. Ó, meu amigo. Aqui, ó. Policial aqui, ó. Tá miséria, tá lotado, velho. É, louco que o cara tá me soltando mesmo. Mano, tipo assim, eu não sei como é que tá sendo pra galera entrar na city, tá ligado? Porque às vezes a galera realmente passou uma história legal e tudo mais. Mas já tá virando barra, mano. Esse aqui é tu, tá? A rapaziada tá mandando mensagem, tipo assim. Foda-se, tá ligado? Ô, irmão, é você? Me dá um emprego, eu truta. Fala aí, doutor. Enfermo. Já foi tendido ou passando? Ainda não, velho. Tô duro, velho. Você consegue me ajudar? Ainda por cima eu tomei um golpe de um policial caloteiro com a esposa dele que fica fingindo que não tem dinheiro. Tentou tirar um x1 comigo na fuga, perdeu três vezes e sumiu. É mole? Ô, velho. Não entendi nada do que você falou. Não, tá tranquilo. Mas o que você tá sentindo aí? Cara, eu tô me sentindo mal. É, pulmão. Doendo. Pulmão? É, eu tenho uma maneira um pouco meio diferente de trabalhar, sabe? Cara, pode ir do seu jeitinho aí, velho. Pode ir do seu jeitinho. Fechou? Passa uma trocada nele. Aqui eu tenho que incomodar que se der na mão, calma aí. Ah, não. Pera aí, velho. Você vai passar a mão na bunda e depois vai passar a mão em mim, velho. Não, relaxa, passou. Calma, calma, calma. Apertar um pouco seu pulmão, né? Aí, ó. Você vai ver. Com o tempo você vai melhorar. Perfeito. Ó, policial ali. É, eu tô vendo. Ele tá só caladinho. Vou soltar aí e vou levar. Nossa. Não. Esse é um curativo de uma perto e outro no braço, tá bom? Aí, ó. Viu? Ah, obrigado, doutor. Tamo junto. Valeu, parceiro. Ah, irmão, tá foda. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, rapaziada. Cinco reais na conta e tem tanto oficial caloteiro por aí cheio de dinheiro, né, velho? Sim, fala. Como é, amigo? Como é, amigo? Oi, irmão. Oi, irmão. Complicado. Quem quer dinheiro? Ó, eu vou ter uma conversinha básica. Eu tava com uma roupa linda. Eu tô liso. Gastei meu dedo todo em com roupa. Essa roupa linda, parceiro. Pra vocês colocarem uma porcaria de um roupão em mim. O que tá rolando na aprovação é que tão remediando. Não tem como prevenir. Sim, concordo, ô, 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 Robertinho. Mas aí, o que eu acho que eles têm que fazer, mano? Mano, a gente aprovou mil pessoas hoje no Metrópole. Muito foda. A gente vai tacar agora, sei lá, X grilos pra ficar voando em cima. E viu, mano, que, ó, o maluco ali tá vazinhando, o maluco aqui, tum. E cortando, mano. Libera a poda. Libera a poda. Porque se liberar e ficar esperando vir denúncia pra conseguir te... Isso aqui vai virar bagunça, mano. Total, véi. Tipo assim, os caras tem que, mano... Tá, aquele ali é sete telas. Irmão, tem que entender que, pô, não tem como. O cara te assiste e tal. Tranquilo. Mas, mano, uma coisa é disfarçar, né? Não tá tendo disfarce aqui, mano, pra dar sete telas, tá ligado? Se eu capotar meu carro lá no norte, lá vai vir um cara aqui do nada e falar assim... Opa, tava andando de bicicleta por aí. Não consegue não. Fala direito, quando você separa o exterior não. Vai, 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 vai. Ô, Senna, você acredita que... Senna, você acredita que tem um cidadão que falou que tem policial caloteiro? Nossa, e tem muito, viu, oficial? Cuidado aí. Tá vendo? Tá vendo só? Como assim, caloteiro? Tem oficial aí que fez uma apostinha aí de três fugas aí, perdeu as três e sumiu. Tive que fazer até chamada. Sim, senhora, desculpa. Tá vendo só? Tá vendo só? Meu amigo, você tá duro, meu amigo. Tô duro demais, velho, tô duro demais. E a palavra, pra mim, é algo que meu coração palpita. 1.500 ceau te ajuda? Ô, louco. Paga só a primeira, 5.000, aí tá ótimo, hein, tá oficial. Tá 1.500 ceau que eu tenho aqui na minha mão. Nem foi pra mim, mas amei. Foi não? Não foi. Ah, muita luta então, meu amigo. Puta, merda, tomei três golpes no mesmo dia, velho. Tá luta, tá luta. Boa sorte aí, viu? É, nóis. Foi pra mim sim, né? Daí foi o Miguel. Ô, doutora. Andei pensando nesses dias aqui, e eu acho que aquele dia lá, acabei passando dos limites. Ô, meu Deus, tá muito cheio. Eu acho que a gente deveria começar de novo. É, doutora. Você passou dos limites, por quê? Ah, aquele dia eu tava muito, sabe, tentando chamar sua atenção. É, meu querido, mas já me contaram sobre você, tá? O que que contaram? O maior sem vergonha da metrópole. Sério mesmo? Sério? Quem que foi que contou isso aí, velho? Ah, muita menina. Ô, louco, então tô fazendo sucesso. Aguardar. Foi atendida já, filho? Já, já. Foi, já, foi. Tô tranquilo, doutora. Alô, Teles. Cara, agora que você tá de boa aqui, vamos conversar e trocar uma boa ideia. Oi, Teles. Você não acha? Eita, o diretor? Eita, o diretor, cuidado aí, hein? Tem médico aí que tá passando e roubando. Meu Deus do céu. O maior... Eu sei. Levaram meu coração e não devolveram até agora. Meu Deus do céu. Tô brincando, doutora. Tô na moral, como é que tá as coisas? Opa. Nem eu sei. Ele vem com essa roupa meio de mendigo, meio sei lá. Não sei explicar ainda, não. Tô duro. Tô duro, não vou mentir. Não. Olha. Ô, meu amigo. Doutor, é a pessoa que menos ganha aqui, velho. É, sim. Tem que ver quem vive na praça ali, então, doutor. Tá, meu querido. Tem maluco se facando pra poder ganhar dinheiro, doutor. Ô, quem vive na praça é quem ganha mais dinheiro. Oi. Carinha, de novo. Quem terminou, fora, por favor. Vão lá. E aí.